Fala galera do canal do Mantle Alvinegro, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez voltou o Olheiro, o Mantle Olheiro, eu que gosto muito de procurar jogador, de fazer vídeos sobre jogadores, hoje a gente vai atrás de jogadores pro Ceará, jogadores que jogam campeonatos internacionais, que estão se encerrando e a gente vai falar sobre um atleta bem legal que eu achei, eu estava procurando aí, eu vou explicar pra vocês como eu procuro, mas antes eu vou pedindo que você deixe seu like, se inscreva, compartilha, manda pros seus amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Mantle Alvinegro, tá bom? O jogador em questão pessoal é o Delvin Alfonso, ok? Ele é um lateral venezuelano que joga na liga colombiana, tá? O Alisson, qual é a lógica da tua contratação, qual é a lógica de procurar esses atletas? Vamos lá. O intuito é procurar atletas em outras ligas, né? Fora Argentina, não dá pro Ceará contratar um jogador da Liga Argentina, acho que financeiramente nós não estamos aportados financeiramente pra trazer um cara que deve receber em dólar. Então o que é que eu faço? Eu pego de outras ligas, Colômbia, Venezuela, Chile, Uruguai, eu vou procurar nessas ligas, ok? E nessas ligas eu vou procurar os times que não são tão conhecidos, porque quão mais conhecido o time for, mais caro o jogador vai ser. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó a transição, toma. Então tá aqui, ó, fui procurar na liga colombiana, né, o aplicativo O Gol aqui que me auxiliou nesse momento e aí eu fui ver aqui, né, O Gol, aí fui ver a tabela, tá? E aí eu vou em estatísticas, quando eu vou em estatísticas aqui, ó, cadê? Desculpa. Quando eu vou aqui, ó, em estatísticas, o que é que eu faço? É, eu vejo aqui, ó, melhor ataque, pior defesa, aí eu olho melhor defesa, aí eu cliquei em detalhes, ok? Aí eu vou ver quais são as melhores defesas do campeonato. E se eu parar pra ver, a melhor defesa é da Atlético Nacional e lá é cuidar, junto com o Júnior Barranquilha. São três times que são muito conhecidos no futebol colombiano. Então, eu acho que qualquer jogador desses times aqui deve ser caro. Aí eu fui ver que tem um Boyacá Chicó. Eu já ouvi falar, mas nos anos 2000, ali 98, quem sabe, esse nome é familiar, mas eu não conheço os atletas. Eu fui, cliquei no nome do time e aí eu fui ver aqui a escalação, né? Ele joga com cinco defensores e eu procurei o Henrique Plazas e o Delvin Alfonso. O Henrique Plazas é um lateral que pode jogar de zagueiro, bom na bola parada, bom na falta, mas não me instigou tanto. E eu fui ver o Delvin Alfonso. E aí, quando eu abri aqui, ó, tá aqui ele, Delvin Alfonso, 22 anos e tudo mais. Tá aqui o histórico de parte dele, o metro 77, 72 quilos, ok? E aí eu falei, mancha, eu vou pesquisar mais coisa. Fui no Transfermark, tem dizendo que é 300 mil, né? A multa dele, acredito eu, o valor de mercado dele é por volta de 300 mil. Então, se eu multiplicar por cinco, aqui é euros, né? Então, por seis, um milhão e oitocentos mil. Acho que é por aí. Aqui é em euros, né? Se fosse em dólar era mais barato. Enfim, é um atleta muito caro, mas dentro da nossa necessidade lateral e por ser jovem, quem sabe pode ser interessante. E tem um detalhe, apesar de ser direito, ele joga nas duas alas. Ele joga de lateral esquerdo também, tá? Então, atleta de 22 anos, 1,78m. Aqui é, enfim, aqui eu não sei se é esse valor mesmo, tá? Pode ser que seja mais barato, pode ser que seja mais caro. E aí eu fui no YouTube procurar lances dele, tá? Fui no YouTube procurar lances dele e foi isso que eu achei, né? Aí, ó. E aí são dez minutos, mas a gente vai ver só cinco, seis minutos, tá? Então, o Delvin é um atleta que ele tem muita profundidade. A gente já vê nesse primeiro lance aí, né? Ele dando bastante profundidade, fechando ali. Olha aí, mais uma vez fazendo a ultrapassagem, um lateral ofensivo. Eu acredito que daria uma boa dupla. Ou com o Eric, ou até mesmo do outro lado, com o Jean Carlos, né? Um lateral bem ofensivo, já que ele joga dos dois lados do campo, ó. Mais uma vez, bem aberto, dando profundidade também, ó. Tem um cruzamento interessante, não é aquele cruzamento que a bola viaja e falta não cair. É um lançamento, ó. Jogando pela esquerda, de lateral esquerdo, ó. Chega na... O pé direito é a prenominante, mas, ó. A esquerdinha também cruza bem, ó. Então, eu achei muito interessante, né? Eu achei muito interessante. Falei, bicho, eu vou fazer um vídeo desse. O cara joga, ó. Jogando de novo pela esquerda, ó. Lateral esquerdo, dessa vez. Ajeita pra direita e cruza. Senão, ele cruza de esquerda sem problema, entendeu? Imagina fazendo uma dupla com o Jean Carlos. Eu acho que seria... Poderia ser legal, mas aí tem que ver realmente o valor de mercado, enfim, tudo mais, né? É... Mas aí a gente vê mais alguns lances dele dando profundidade, né? Buscando a linha de fundo, ó. Aí encontra um passe por dentro e aí o cara faz a jogada de novo. Mais uma vez, agora na marcação, ó. Não é só um cara ofensivo, mas é um cara que também consegue ajudar na marcação. Porque é lateral. O lateral tem que saber marcar também, né? Senão ele é ponta. Senão ele vira ponta. Mais um cruzamento. A gente vai ver algumas ações ofensivas dele e algumas defensivas também, tá? Então tá aí, ó. Mostra também visão de jogo, né? Pra acertar os passes. Montou o triângulo aqui com os companheiros dele, ó. Boa visão de jogo. Achou o passe em profundidade. O caba meteu, foi o bicudo no gol. Então tem alguns lances aqui, né? Ó, ele fazendo a cobertura e aí dá uma cabalhota. Achei bem legal isso aqui. Mas a gente tá vendo alguns lances dele, né? Mais uma vez, ó. Fazendo a recomposição defensiva, né? E tanto atua muito bem no ataque. Olha a recomposição ali, ó. Deixou espaço. A bola foi nele. Recomposição, ó. Fechou, deu o carrinho. Marcou bem, fechou os espaços. Então, cara, é um atleta que é caro, velho. É caro, mas é muito jovem, né? O Ceará pode, no longo prazo, também conquistar um investimento, um dinheiro com ele aí, né? Então, acho que não é um atleta barato, mas acho que valeria uma pesquisa. Pelo menos uma pesquisa na parte da análise de desempenho do Ceará, né? Porque aqui é um DVD. Então, no DVD, ó. Pela esquerda, de novo, ó. Jogando pela esquerda, ó. Como aqui é um DVD, vai ter muita coisa positiva, né? Então, acho que seria interessante pra análise de desempenho do Ceará dar uma pesquisada pra ver se realmente é isso. Pra ver quais são as falhas dele. Porque num DVD só vai ter coisa boa, né? Só vai ter coisa boa. Aí, ó. Mostra a velocidade, mostra a disposição, mostra que ele joga dos dois lados do campo. Mas o cara desse não é perfeito, né? Então, eu acho que seria interessante passar pra análise de desempenho, ó. Fazendo cobertura no segundo pau, ó. Fazendo a cobertura do lado oposto, quer dizer, né? Jogando pela lateral esquerda, dessa vez. Agora pela direita, ó. Então, cara, eu gostei bastante, tá? Achei um atleta bem interessante. E eu vou trazer mais vídeos de atletas que jogam aí nessas divisões, né? Nas primeiras divisões, mas em times menores lá da Colômbia, da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai. Se você gosta de algum, manda aí, né? Eu tô procurando esse cara aqui que é lateral porque é uma necessidade muito clara do elenco do Ceará hoje. A contratação de laterais, né? E ele joga dos dois lados do campo. Então, não teria problema nenhum, né? Tá aí, algumas ações defensivas dele aí, ó. Ações defensivas, ações ofensivas, variando, ó. Mostra que é um atleta que, aparentemente, tem o bom entendimento de marcar e de construir e de defender, né? Então, são alguns pontos aí do Delvin Alfonso, ok? E aí, deixa nos comentários o que você acha. Ah, Alisson, acho que tu tá exagerando. Acho que é muito caro, não sei. Enfim, acho que vale a pena a pesquisa. Vale a pena o Ceará ir pesquisar sobre o atleta. O campeonato tá encerrando, ó. Pela esquerda agora, tá? O campeonato colombiano já deve estar encerrando, né? Encerra no meio do ano com os outros campeonatos. Seria o momento perfeito, né? Pro Ceará. Porque é a hora que a janela deve abrir, né? Então, tá aí, mais uma vez, ó. Jogando pelo lado do campo. Fazendo as coberturas na lateral, ó. Cadê ele agora? Cadê ele? Tome. Ah, ele pintou o cabelo. Achei que ele tava chegando ainda. Mas tá aí ele, ó. Roubou a bola e foi no ataque, ó. E tem categoria pra um contra um, tá? Aí ele, ó. Lembrando que ele tem um metro e setenta e oito, tá, pessoal? Ele é magrinho assim, aparenta ser pequeno. Mas ele tem um metro e setenta e oito. Pelo aplicativo, né? Que eu vi aqui. Mas, enfim. Tem mais alguns lances dele aí, ó. Boa leitura de marcação. Eu achei bem interessante, tá? Achei muito interessante. E, claro, que o ideal, velho. Lembrando, tá? Isso aqui é um atleta jovem. Mas eu vou procurar também por jogadores mais velhos. Porque quanto mais velho... Vou dar um exemplo. Trinta anos. Ele não vai ser tão barato, entendeu? Ele não vai ser tão caro. Ele vai ser mais barato, provavelmente. Porque é um atleta que já estagnou ou, num futuro próximo, deve decrescer, né? Então, até os trinta anos, trinta e um anos, o cara tá em evolução. A partir dos trinta e dois, dependendo de cada jogador, trinta e três, trinta e quatro, os jogadores vão caindo fisicamente falando. Eles vão ficando mais experientes. Vão reconhecendo... Vão descobrindo os atalhos do campo, né? Porque já são dez anos de carreira e tudo mais. E os jovens ainda não conhecem tanto. Mas tem muito... Muito... Uma escala de evolução muito alta, né? Eu acho que esse jogador se encaixa. Olha, olha. Boa visão de jogo, ó. E aí, a furada maravilhosa, né? Tá bom, pessoal? Então, pro vídeo não ficar muito longo, tem mais aqui, ó. Seis minutos e quarenta, né? Eu peguei esse vídeo aqui do CR Vídeos Goal, né? Play CR Vídeos Goal, né? Então, agradecer também aí. É, porque... Se esse vídeo saiu, é porque eles não deram um strike, né? Então, tá aí, ó. Não pediram direitos autorais nem nada. Então, é isso, tá bom? Então, tá aí o atleta Delvin, o Delvin aí, Delvin Alfonso, ok? Lateral do Boyacá Chicó, de 22 anos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilha no canal do Monthly. Ajuda a divulgar o nosso trabalho e tamo junto. É isso. Que vale se encerrando mais um vídeo. Dessa vez, procurando jogador do mercado sul-americano. Para o canal do Monthly Alvinegro. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu!